galera bom dia a todos mais um dia se iniciando aí tô aqui no elba chegando para pegar a primeira corrida pela 99 no cartão como muitos de vocês sabem eu tô sem sem promoção nenhuma nos dois aplicativo né 99 também tenho nada então vou ter que rodar pelos dois não tô chegando aqui para pegar a primeira corrida aqui na 99 com a cara e a coragem né sempre colocando Deus na frente aí indo para cima daqui a pouco eu tô chegando aqui para pegar essa corrida aqui é uma menina uma corrida de pelo menos aqui é o nome de mulher né uma corrida ali para São Judas eu vou embora para cima aqui ela tá aqui no final finalzinho ali com a Sapopemba primeira corridinha do dia aí galera vamos ver o que que dá aí eu comecei mais tarde hoje segunda-feira tô começando agora são 5h25 da manhã vamos ver o que que dá aí e ela está por aqui já aí ali a gente desce ali aí já cai não já cai lá embaixo no elba de novo e essa menina aqui nós que esquisito bom dia eu tô tô aqui chegando aqui na Avenida Sorocaba no jardim Alzira Franco e pegar um rapaz aqui chamado Jair corrida de 12 reais aí corrigidinha rápida ali para a estação espero que o rapaz já esteja aí na rua aí né para facilitar aí olha ele ali ó aqui atrás aqui ó Jair bom dia tranquilo opa o calux né acabei de deixar um rapaz aqui dentro mesmo tava esperando tocar eu não ia sair daqui sem uma corrida entendeu eu tô chegando aqui para pegar mais uma corrida aqui no famoso calux né calux a gente sabe muitos de vocês também sabe que é uma área aí que a gente tem que evitar né tomar um pouquinho de cuidado aí que aqui ó aqui ó mal você consegue virar nas ruas aqui é apertado e se de repente você entra aqui numa madruga e passar por alguma coisa você não consegue sair a tempo ó tá vendo ó carro ó carro na rua o tempo todo aí o cara tá dentro do carro aí ó o cara tá ali dentro daquele carro ali eu vi ó ó os carros como que fica aqui ó se de repente você precisar sair daqui numa pressa você não sai entendeu não sai de jeito nenhum beleza galera tô chegando para pegar essa corrida aqui pela 99 né aquela outra lá eu peguei para a estação cara da Sorocaba da avenida Sorocaba lá da estação peguei uma aqui para o calux fiquei parado aqui dentro esperando tocar acho que nesse portão cinza aqui e eu não ia sair daqui sem corrida beleza daqui a pouco a gente retorna aí aqui nesse portão preto o cara tá vindo aí Paulo fala galera tô chegando aqui para pegar uma outra corrida aqui na entrada aqui do São Pedro não sei se é o cara aí na bermuda é a menina mesmo é a menina aqui ó tênis tal barro sem saída mas de boa Júlia tudo bem? tudo no após aí? a rua aqui que eu vou entrar aqui é a rua apertadíssima se você vai até o fim lá ó é apertadíssima apertadíssima aqui ó tal do Jardim Petrone quer ver ó vou deixar para vocês verem só para vocês verem lá no fundo lá vamos ver aqui se tem alguém aqui isso é uma ixi Maria a mulher tá de mudança era só que faltava ser essa senhora aqui oi vou virar ali tá é vou virar aqui nossa cheio de coisa meu Deus do céu 99 aí galera aí ó ó tá bonito aqui hein o pessoal enfeitou legal hein ó bacana bacana hein show de bola é comunidade o povo é unido aí ó coisa da copa do mundo aí ó pô legal mesmo bacana pô nossa show de bola hein nossa o pessoal parece que tá com uma mudança ali pô 99 é assim mesmo né meu vou até descer lá para não usar meu porta-mala galera daqui a pouco eu volto aí com vocês aí pô é 99 pô aí ó parece que tá de mudança pô tudo bem? tudo tranquilo? tá galera galera eu tô aqui no João Ramalho esperando aqui a o passageiro chegar mas até agora nada eu vou é encostar ali na frente ali e pegar a taxa de cancelamento ali que eu ganho mais pela 99 pô olha isso aqui passou 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 valeu tô achando a moça aqui 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 mas aqui aonde deixa eu vou sair fora por bem atrás ah vou sair fora galera tô chegando aqui no Jardim Ciprestes pegando uma corrida aqui de 18 reais lá pra Campo Salles, Santo André é 99 só te dá isso aqui só isso aqui que a 99 te dá não tem muito o que fazer nome de mulher mas deve ser o rapaz que tá ali Fabiana o rapaz já tá no pão ou eu passei sei lá tá sem número aqui se a mãe dele te chamou opa tudo bem Fabiana tudo tranquilo tudo tranquilo é isso aí vamos lá vamos na paz com certeza tchau amigo e aí amigão de boa? tô com Deus lá na Campo Salles né? fala galera tô chegando aqui pra pegar uma outra corrida uma corrida aqui boa também outra corrida de 19 reais uma 99 como muitos de vocês sabem tô rodando só pela 99 296 aqui ó essa moça aqui eu acho ó fala amiga tudo bem? tudo Daniel isso meu querido eu preciso ficar em prática aqui mas só que eu preciso fazer o Pix antes de você chegar lá porque aí eu vou pagar tu vai fazer o Pix? é então eu vou te passar quer pôr aqui amiga pra não cair? é melhor né vou te falar o Pix aí peraí é celular deixa eu abrir o aplicativo aqui quer sair do sol miguel ali ou não? não não celular tá tá acostumada já? você sabe nem aqui? bom galera tô chegando aqui pra entregar aquele Uber Flash lá diz a mulher né que o cara ia tá aqui já esperando bibi 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 né aquela história triste toda que a gente sabe Uber Flash não né 99 né entrega né vamos ver aqui se se realmente vai ter gente aqui né o cara ia tá esperando aqui né até agora não vi ninguém aqui bradaço vamos ver se o cara vai estar ali já se o cara estiver ali já facilita já né ah tá aqui ó ó parceirão de boa só alegoria só alegoria 10 e 25 o código 10 e 25 o código 10 e 25 o código vamos ver aqui fechou a internet tá meio ruim aqui né mano ah que esse negócio é horrível não mas demorou pô 10 e 25 eu coloco aqui fechou 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 parceirão tamo junto valeu hein mano valeu é aqui eu vou ter que sei lá o que eu vou fazer aqui é o cara já pegou a entrega ali não tem nem onde virar aqui mano puta que lá a merda acho que eu vou descer na ré mesmo 10 e 25 vou voltar aqui na ré corrida aqui de 26 mangos 26 reais a corrida beleza galera daqui a pouco eu volto com vocês aí colocar o açaí lá amiga e quando chegar lá a gente beleza aí a gente fecha pelo menos pra você não ficar aí na rua aí pô a gente fecha o mesmo valor que a gente veio aqui eu desligo aqui o mesmo valor da vinda pode ser? pode pode fechar vou colocar o açaí aqui lá da Vila Luzita tá aí a gente volta fechou vamos lá o vídeo que o vídeo já ficou muito grande mostrei um pouquinho do meu dia pra vocês entendeu e aonde eu quero chegar com isso vocês sabem que pra fazer 99 você tem que liberar dinheiro e a 99 praticamente só roda só mais em áreas de periferia vocês viram as áreas que eu rodei hoje consegui fechar 210 reais pela 99 e 90 reais pela Uber eu tive que parar porque infelizmente a moça bateu aí no capu na frente do meu carro eu estava esperando a passageira sair simplesmente ela deu ré entendeu e amassou aí o capu do meu carro né então falou que o carro era automático pediu desculpa isso e aquilo ficou 700 reais pra arrumar já levei lá pro cara dar uma olhada a princípio a mulher falou que ia pagar agora já está falando que está sem dinheiro então assim está complicado entendeu não sei o que eu vou fazer um monte de coisa na cabeça mas ela vai ter que pagar de um jeito ou de outro eu já voltei lá já arrumei até confusão entendeu aí com o marido da moça lá né tivemos uma pré-discussão entendeu porque eu voltei lá e falei o valor e a gente meio que se desentendeu então não sei que ponto que vai levar isso daí então eu tive que parar um pouco mais cedo né queria continuar pra tentar fazer pelo menos uns 250 reais na 99 não deu fiz duas corridas por fora o último a última parte do vídeo que eu deixei vocês viram lá foi uma corrida que deu 26 reais na ida né e eu cobrei mais 26 reais da mulher pra voltar porque ela foi numa clínica e estava fechada então deu 54 reais aí praticamente né 52 reais essa corrida aí então se a corrida me ajudou e ajudou muito graças a Deus a 99 fiquei surpreso mas tocou e tocou bem a 99 corridas boas entendeu de 18 18 27 25 tocou legal a Uber eu fiz 100 porque assim rodei até 11 horas depois não quis ligar mais como eu estou praticamente sem nada lá entendeu não vou ficar me matando por um aplicativo que mal toca e paga e paga muito mal entendeu então eu liguei ele até 11 horas depois rodei só pela 99 amanhã de novo entendeu só pela 99 e depois eu vou ver que eu vou ter que encostar o carro aí durante dois dias vou ver o que eu faço para arrumar esse carro está difícil está complicado a vida não está fácil para ninguém isso aí pegou a gente de surpresa mas vamos ver o que a gente consegue fazer então em cima daquilo lá que eu estou deixando aí para vocês verem em cima daquilo que eu já mostrei para vocês que eu estou sem promoção na Uber estou sem nada então eu decidi rodar pela 99 só que a 99 só que a 99 você é obrigado a soltar dinheiro se você não soltar dinheiro não vai mas depois que você pega a primeira, segunda, terceira não fica cancelando e rejeitando vai embora vai que vai mas é muito dinheiro muito dinheiro mesmo na 99 praticamente ali vamos dizer das 14 corridas que eu fiz 12 foi no dinheiro até mandei para o Leandro mas são valores bons beleza galera assim 99 só dá para trabalhar no dinheiro e toca mais em áreas de periferia se você não está preparado para rodar na 99 é muita corrida com o homem então o risco de ser assaltado é maior se você não está preparado continue na Uber não tem um duro porque a Uber está difícil de tocar continue na Uber ou roda na 99 maquininha e e maquininha e cartão hoje eu esqueci minha maquininha rodei só no dinheiro e no voucher amanhã vou ver se eu trago os 3 para rodar nos 3 beleza galera esse foi o meu dia espero que vocês tenham gostado do meu dia se gostou do meu dia deixa aquele famoso velho like para nos fortalecer não custa nada é de graça desculpe pelo vídeo ter ficado tão longo entendeu mas é nessas áreas aí que a 99 toca para mim vocês viram lá carreguei bolsa carreguei isso e aquilo entendeu mas estamos nas pistas para isso daí gostei de ter rodado pelo aplicativo foi o que me salvou porque se dependesse da Uber não ia dar e eu vou ver agora se eu começo entendeu abrir um pouco mais a mente e rodar pelos dois aplicativos eu tinha a mente muito fechada tinha a mente muito fechada entendeu eu só olhava para Uber então de uns tempos para cá entendeu como eu peguei um ódio desse aplicativo vou começar a rodar pelos dois beleza fico com Deus um abraço e até uma próxima espero que vocês tenham gostado do vídeo agora encostar o carro para tentar arrumar o carro aí para não ficar com o carro desse jeito aí vocês viram aí R$98 na Uber e R$160 na R$99 fiz aquela corrida fiz aquela corrida de R$25 com a moça voltando e antes daquilo eu já tinha pego uma entrega também no valor de R$27 que eu cobrei da moça por fora então foram R$50 a mais esse R$160 da R$99 dá quase R$220 aí eu resolvi parar porque tem que correr atrás também do prejuízo do carro beleza fico com Deus um abraço e até a próxima se Deus quiser fui